Música Senhora telespectadora, senhor telespectador, Diálogo com Hamilton Werneck traz hoje Ana Moreira, doutora Ana Moreira. Ela é doutora em quê? Ela é doutora em polímeros. Você deve ter ficado espantado. Mas se eu traduzir isso, eu digo, ela é doutora em resíduos sólidos. Mas ainda fica complicado. É doutora em lixo. Esta distinta senhora tem um olhar de senhora, mas a gente vê pelo semblante que é muito nova, os cabelos são brancos, embranquecidos. Mas você tem um semblante bem novo. É doutora em polímeros. E nós vamos conversar com o telespectador, desde as coisas mais complexas, aquilo que é mais comum para nós. O lixo. O que a gente joga. O que a gente descarta. E que mal que isso faz à natureza. O programa Diálogo com a Milton Werneck te dá as boas-vindas e gostaria de passar para o telespectador, para a telespectadora, uma ideia. Quem é Ana Moreira? Que cursos fez? Que formação tem? De início nós sabemos. É uma doutora que trabalha na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no campus de Nova Friburgo. E o que mais? Obrigada pela oportunidade. Eu sou carioca, carioca da gema. Já andei por muitos lugares. Mas fiz a minha universidade de graduação, foi em engenharia química. Então, sou engenheira química, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em seguida, continuei com o ensino, fui para o mestrado e logo em seguida passei para o doutorado. Não cheguei nem a defender o mestrado. A gente diz que passa direto, né? Sei. Então, fui para o doutorado em Ciência e Tecnologia de Polímeros, esse nomezinho que quase ninguém conhece, como você bem falou. Polímeros nada mais é do que o nosso dia a dia. São os plásticos e as borrachas que temos em cada dia. E os nylons. E os nylons, e os patches, e os elásticos. Então, todos esses tipos de materiais que a gente tem no nosso dia a dia. Depois que eu me formei em doutora em Ciência e Tecnologia de Polímeros, fazer o quê no Brasil, né? Bom, fui fazer um pós-doc, um pós-doutorado, numa empresa em Paulínia, no interior de São Paulo. Que lida com petróleo, tem uma grande refinaria. Não, na verdade, eu fui para a indústria de química. De química. Não de petróleo. De petróleo. Fui para uma indústria chamada... Que atua na área de química básica, que a gente fala, né? Produzindo matéria-prima para outras empresas. Então, trabalhei nessa empresa durante dez meses. E aí, fazendo um estudo, porque o pós-doutorado nada mais é do que continuar estudando. Mas estudos aplicados dentro de empresa já. Trabalhava lá com poliuretano. Então, outro polímero que a gente encontra no nosso dia a dia. Em calçados, em colchões e ninguém sabe. Então, trabalhei com algum desenvolvimento lá. E depois eu voltei para o Rio de Janeiro para trabalhar em uma outra indústria. Aí, uma indústria mais ligada ao petróleo, que a gente chama de petroquímica. Então, é a que fabrica os plásticos. Trabalhei na empresa durante sete anos no Rio de Janeiro. Depois, fui transferida para o Rio Grande do Sul, no polo industrial lá de petroquímica de Triunfo. Trabalhei por mais três anos. Triunfo. Triunfo foi a primeira capital farroupilha. Exatamente. A segunda foi Caçapava do Sul. Isso. Três anos de... Intenso dia. Cidade pequena. Cidade pequena. Mas não morei em Triunfo. Morava, porque é mais um polo petroquímico, né? Morava em uma outra cidade chamada Canoas. Sim, pertinho. Porque Triunfo, a Porto Alegre, são 60 quilômetros. Sim. Adorava. Eu adoro o Sul, né? E aí tem uma certa similaridade com Friburgo, né? Porque a colonização... Sim, colonização. ...europeia. E... Mas distante da família, né? Porque como carioca, meus pais já precisando de auxílio. E aí eu falei assim, não, tenho que voltar para o estado do Rio de Janeiro, pelo menos. Então, deixei a área de iniciativa privada e prestando um concurso aqui para a UERJ, do Polo de Nova Friburgo, eu fui aprovada e aí comecei em fevereiro de 2014 como professora aqui da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, passei... Dá cinco anos aqui entre nós. Exatamente. Cinco anos como friburguense. Adoro. Que coisa boa. Que coisa boa. Nós vamos comemorar os duzentos anos da chegada dos primeiros alemães aqui. Olha. E esses alemães, eles estavam acantonados em Niterói. Ah, é? Que ainda tinha o nome de Praia Grande. Aham. Acontece que eles eram evangélicos luteranos e aqui se organizou uma colônia com suíços católicos. E naquela época essa mistura, essa convivência de coisas diferentes era difícil de ser pensada. Então, como a colonização suíça não estava dando muito certo, muitos iam para onde hoje estão os distritos, cidades vizinhas ou mesmo o Rio de Janeiro, resolveram mandar os alemães para cá. Mas mandaram divididos. Uma parte veio para Nova Friburgo e outra parte foi fundar São Leopoldo no Rio Grande do Sul. Então, essa colônia foi dividida. Mas você está numa área que tem muita gente em várias ocasiões alemães, numa determinada ocasião que nós já comemoramos os 200 anos. Estamos agora no período que seriam 200 anos da chegada dos suíços e depois as outras migrações, libaneses, portugueses, espanhóis, italianos, japoneses, húngaros. Enfim, este estúdio aqui, a parte, vamos dizer, física, ela pertence a um húngaro que migrou para Nova Friburgo. Saiu da Hungria, veio para a Itália, da Itália para Nova Friburgo. Eu tive a honra de ser um dos que ensinou português para ele e estamos aqui trabalhando. Mas que interessante. E hoje, Ana Moreira trabalha com aula e faz alguma assessoria à Secretaria de Ciência e Tecnologia? Sim. A UERJ tem três pilares muito claros de atuação. O ensino, que é a base. Afinal de contas, a gente, como universidade pública, está ali para gerar recursos humanos. Então, ensinar é o nosso primeiro pilar e de maior importância. Então, é o ensino de graduação. A gente se envolve com aulas sempre. O segundo pilar é a pesquisa. Então, cada professor dentro da universidade desenvolve as suas linhas de pesquisa. E aí, podem ser de atuações ligadas à cidade ou não. Pode ser só linhas de atuação provenientes do ensino, da pesquisa de doutorado e etc., que os professores atuaram. Lembrando que, para ser professor universitário, aqui na UERJ, em Nova Friburgo, todos têm que ter, no mínimo, doutorado. Eu fiz uma entrevista com o futuro diretor do campus. Ele me disse, todos nós temos doutorado. Exatamente. É uma condição para aqui, para o campus de Nova Friburgo. A gente não tem concurso que a gente fala de professor de 20 horas, que poderia ser de nível mestrado. Então, a gente só tem professores de 40 horas e todos eles são com nível de doutorado. Então, o professor normalmente estuda durante quatro anos no doutorado, o pesquisador. E aí, quando ele se torna um professor, ele tem a tendência de continuar pesquisando a sua linha de atuação, desde os quatro anos de doutorado. Então, vocês têm a linha da docência, pesquisa e o terceiro ramo é a extensão. Então, a extensão nada mais é do que isso que você acabou de falar. Qual é a integração que a universidade faz com o seu redor, com a sua sociedade ao redor? Então, os projetos de extensão, eles visam atender as necessidades da cidade, de preferência. Então, eu tenho atuado nos três pilares da universidade. E aí, você trabalha, você assessora a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que está com o doutor Marcelo Verli. Exatamente. Que é professor... Não, ele não é professor. Ele trabalha na área administrativa. Na UERJ, ele trabalha na área administrativa. Mas ele é professor de outras instituições de ensino aqui de Friburgo. E Friburgo ganha muito com isso. Com certeza. Ganha muito com isso, porque é uma pessoa altamente capacitada. É, e o Verli acabou de defender o seu doutorado também. Sim. Eu mandei os parabéns com um mês de antecedência. Errei a data. Estava torcendo. E no começo do segundo bloco, eu vou dizer qual a causa dessa torcida. Senhor telespectador, senhora telespectadora, não se afaste da telinha. Terminamos o primeiro bloco e já retornaremos.